Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, meninas, hoje eu venho com um vídeo da revista da Natura. Esse é do ciclo 4 de 2015, é revista nova, meninas. E aqui na capa já vem falando que vai vir com o lançamento do humor perfeito, que é esse humor aqui, o roxinho, que tá no meio. E eu vim mostrar pra vocês o que veio de lançamento na revista, meninas. Aqui já começa com a foto do humor, e aqui um plastiquinho pra sentir a fragrância. Aqui veio o humor perfeito, ele é feminino, fala que ele é floral, envolvente e violeta, de R$ 94,80 por R$ 65,80. R$ 29,00 de desconto. Veio aqui também na promoção o eco de castanha, eco de pitanga e o eco de maracujá. de R$ 74,90 por R$ 59,90. E é o regular, meninas, o normalzinho mesmo que tá na promoção. Veio também o Crisca Liberdade, de 100ml, e o Crisca Encanto, de 100ml, de R$ 79,80 por R$ 63,80. Veio o hashtag urbano masculino, veio de R$ 98,70 por R$ 68,70. O Oros veio de R$ 74,90 por R$ 59,90. E o Sr. N. Ambar, de 100ml, veio de R$ 89,90 por R$ 69,90. Aqui veio também, na linha Natura Homem, veio o shampoo, o shampoo 2 em 1, shampoo anti-caspa, condicionador e gel fixador de cabelo, por R$ 15,20, cada um deles. E o hidratante multifunções, veio por R$ 44,30. E aqui também, meninas, veio o Natura Homem, de R$ 105,00 por R$ 84,00. Aqui também veio na promoção o aerosol de Kayak Aventura, de R$ 18,90 por R$ 15,10. Vem na promoção também aqui, o desodorante em creme, de Orquídea e sem perfume, de R$ 16,40 por R$ 13,10. E aqui veio em Roulon, que veio sem perfume, pós depilação e o Macadâmia, por R$ 12,70. Veio também o perfume Crisca Liberdade, de R$ 20,10. E aqui, você levando o regular, você ganha o refil do Kayak Feminino. O regular, você vai pagando ele R$ 25,10. Você pagando esse preço, você acaba ganhando o refil, mas só do Kayak. Veio também o Natura Homem, na promoção, de R$ 20,70. E veio também o Sr. N, de R$ 20,70 também. Veio o lançamento, meninas, dessa caixa de sabonete aqui. Que é sabonetes em barra puro vegetal sortidos. Contém seis unidades. Vem um sabonete de aconchego, lavanda e vanila. Um lírio. Um de vanila. Um esfoliante de macadâmia. Um de cereja e avelã. Um de amore e amêndoas. E um de frutas tropicais, com 90 gramas cada. E ela veio R$ 19,90, o preço dessa caixa de sabonetes. Veio aqui também, você levando um hidratante de macadâmia, você acaba ganhando refil de brinde. E comprando um iluminador de amore e amêndoas, o hidratante, você ganha caixa de sabonete da mesma fragrância. Veio aqui também os cremes de esodorante de hidratante para pés. 50 ml de R$ 19,80 por R$ 15,80. Reformilize o hidratante na promoção. Os olhos sévios teve preços reduzidos, que eles eram R$ 64,90. Vieram por R$ 51,70. As novas paletinhas veio aqui na promoção, que são os seis tetos de sombras. Vieram de R$ 79,00 por R$ 63,00. São essas daqui. Veio delineador em caneta. Coloridos aqui, meninas, que são lançamentos, mas são coloridos. Veio na cor azul e na cor verde. De R$ 44,00 veio de R$ 37,00. E a máscara de cílios 2 em 1 preta, veio de R$ 67,20 por R$ 56,90. Lápis sombrancelhas aqui também veio na promoção, de R$ 39,80 por R$ 33,80. Veio o relançamento desses batons aqui, meninas. Que são batons longa duração, FPS 15, efeito mate, alta fixação, com longa duração por até 12 horas. De R$ 29,80 por R$ 24,90. A base líquida da Natura Una veio de R$ 69,80 por R$ 59,30. O pincel para base veio de R$ 47,90 por R$ 40,70. O pó compacto também da Una veio de R$ 68,90 por R$ 58,40. E o refil de R$ 49,40 por R$ 41,90. Veio esse combo aqui, que é o look beleza brasileira. Contém um blush compacto rosa claro, um batom hidratante e uma super máscara. E você ganha de brinde uma base da aquarela. de R$ 68,70 por R$ 48,00. Tem muita coisa em promoção desse ciclo, meninas. Batom gloss veio de R$ 17,90 por R$ 12,50. Veio aquelas sombras unitárias aqui. Do kit de pincel na promoção, as sombras vieram por R$ 27,80. E os pincéis vieram por R$ 19,80. Eu já ouvi falar que esses pincéis não são bons, mas quebram um galho. Os batom Max Core FPS 8 vieram. Um você leva por R$ 10,40. E a cada duas unidades você paga R$ 7,90 em cada. Então compensa levar uma a mais para pagar mais barato. O corretivo da Faces veio de R$ 16,30 por R$ 11,40. Essa linha aqui da planta, hidratação reparadora, veio na promoção também. Bastante coisa. A linha Kronos também veio bastante coisa na promoção. A linha Mamãe e Bebê também, veio na promoção. Algumas coisas. A linha Naturé também, bastante coisinha veio na promoção. Aqui eu vou falando de novo que os perfumes da Ecos vieram na promoção. Bastante coisa de castanha também veio na promoção. Os olhos trifásicos vieram na promoção. Com preço reduzido de R$ 56,40 por R$ 45,90. Aqui veio mostrando presentes que você compra no final da revista. Veio presente Natur Aquarela, que vem... Nesse kit vem um batom gloss coral, um delineador em gel preto celebração. E um blush compacto de R$ 66,80. Tá esse kit. E aqui também veio aquela caixa de sabonete de lançamento. Falando de novo aqui, que ela tá R$ 19,90. Veio também esse kit do Essencial Masculino. Que vem um gel para barbear e um gel após barba. De R$ 44,80. Veio esse kit aqui da mamãe bebê. Uma colônia sem álcool. Uma manta exclusiva. Acho que vem duas coisas no kit, meninas. Veio esse kit por R$ 64,90. Veio uma colônia e uma manta e uma embalagem para presente mesmo, meninas. Por R$ 64,90. E aqui veio mostrando de novo o lançamento da paletinha. Os batons que é relançamento. Aqui a caneta de delineadora colorida, que é lançamento também. Esse aqui é relançamento. E veio mostrando a máscara 2 em 1. E aqui veio os novos desenhos que os urbanos vão vir. As novas artes. Falando aqui no final da revista. E essa foi a revista, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte pra mim. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau. E meninas, segunda-feira tem vídeo da Caixa da Avon. Então, fique ligadinho que segunda-feira mesmo eu já posto. Um grande beijo e tchau. 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 Tchau.